Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Paidão, nossa gente boa Charli Yeah! Ne, ne, wa amigo Charli Woo-oo-oo-oo Ne, ne, wa amigo Charli, wa Charli, wa Ne, ne, wa amigo Charli Woo-oo-oo-oo Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Paidão, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro, nosso carnaval Charli Ne, ne, meu amigo Charli Uh-oo-oo-oo Ne, ne, meu amigo Charli, wa Charli, wa Ne, ne, meu amigo Charli, wa Charli, wa Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes, o som do Jory Bay Se você quiser, vou lhe mostrar A torcida do Flamengo, coisa igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga e do meu Baião Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta do meu coração Charli Yeah Ne, meu amigo Charli Uh-oo-oo-oo Ne, meu amigo Charli, wa Charli, wa Ne, meu amigo Charli Uh-oo-oo-oo Ne, meu amigo Charli, wa Charli, wa É meu amigo Charlie